Mesmo diante da baixa cobertura vacinal no país, nas unidades básicas de saúde da capital, os pais entendem a importância de manter a caderneta de vacinação dos filhos atualizada. É muito importante a saúde, principalmente num momento desse, que nós estamos num período bem difícil, mesmo que a vacina nesse momento é mais importante ainda do que antes, até porque é a saúde da criança, é crescer uma criança mais saudável, livre de muitas doenças, que elas correm o perigo a todo instante de não estar vacinada e sofrer das doenças a qual acontece se não estiver vacinada. Quando o meu filho era um pequeno, eu trazia todas as vezes que estava marcada a data. Que traga seus filhos para vacinar, que é muito importante, seja a vacina que for, as crianças têm que tomar. É muito importante para as crianças. E para as mães também, né? É uma preocupação a menos também. A vacina contra a poliomielite deve ser aplicada nos primeiros dias de vida da criança. A polio, ela começa com ser administrada os dois meses, com quatro e com seis meses. E o reforço, que seria no caso a VIP, né? Que a gente faz, ela é intramuscular na criança, que a gente faz com dois, com quatro, com seis meses. E o reforço dela passa a ser com um ano e três meses. Aí já vai para a gotinha, que é a polio oral. A expectativa é que nós atendêssemos ainda mais as pessoas. Nós gostaríamos que a população se conscientize, que os pais tragam os filhos menores de cinco anos, para que sejam aplicadas as doses. O Programa Nacional de Vacinação é uma das estratégias que mais impactaram na saúde pública no país nos últimos anos, reduzindo consideravelmente o número de óbitos por doenças infecciosas no país. A cobertura vacinal contra a poliomielite no país em 2012 era de 96,55%. Já em 2021, caiu para 67,71%. A situação tem preocupado cada vez mais as autoridades sanitárias do município. Nós estamos muito, muito preocupados, porque a perspectiva não só em Teresina, Piauí, no Brasil, como no mundo, é a volta das doenças. Ou que já foram erradicadas no Brasil, como exemplo, a poliomielite, como também as outras doenças. E o que se tem verificado nas notícias de epidemiologia é a ocorrência, por exemplo, de uma doença muito grave, que pode ser evitada pela vacina, que é a paralisia infantil ou poliomielite. O vírus está voltando, o vírus está aí. Então, é preciso que as pessoas tenham a clareza, a responsabilidade, o compromisso com as crianças. Porque a cobertura vacinal, segundo dados de 2021, não tem nenhuma vacina com mais de 70%. Agora, quero lembrar que pode, em caso de retorno, atingir adultos também. Portanto, precisamos cuidar das crianças e dos adultos e dos adolescentes. As vacinas de rotina não estão sendo feitas.